Versão Paraíso Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços com vontade de te ver Porque saiu aqui na minha vida Só se eu assim você não tem saída com você Me solta a voz lá Eu quero alguém a saber do meu amor Porque Um dia é que te não se importar o amor E o meu Deus é sem favor Se eu não fui homem pra você Um dia é que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É o mundo é te conhecer Simbora, banda, vem! Mãozinha pro lado, pro outro Opa! 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 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor De me desistir pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços com vontade de te ver E eu me desistir pra trás E eu me desistir pra trás E eu me desistir pra trás Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te propõe É bom pra te conhecer Diga que eu te deixei falar amor E o meu Deus é cheio de amor E não tu me ouvi pra hoje é Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te propõe É bom pra te conhecer